E aí rapaziada, beleza? Mais um vídeo pro canal e dessa vez tô fazendo uma collab pra vocês É uma collab com vários artistas, o canal de cada um deles vai tá aí na descrição Passem lá, se inscrevam e é isso galera, muito obrigado e acompanhem o vídeo, valeu! E aí 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 E aí